Uma longa conversa e foco na parte técnica depois de uma semana de muitos treinos. O trabalho foi árduo até quinta-feira. Não que hoje não seja um treino, claro que é, mas a gente tem que diminuir sim. Um pouquinho da intensidade, um pouquinho do volume, porque o jogo é amanhã. Se a gente usa o tempo e a cobrança de uma maneira mais física, amanhã eles vão um pouco mais debilitados e desgastados e a gente não quer isso. O técnico Cleiton Lima terá desfalques amanhã contra a ferroviária. Dois jogadores estão no departamento médico. O Danilo, que é um jogador que vinha a ser imprescindível, até por conta de ser um jogador que era importante nas boas paradas para a gente, bem treinado, estava fazendo gols. O Zé também, que é uma referência na frente, mas a gente tem outros atletas aqui que estão se destacando também e o grupo é para isso. O time sabe que a parada não vai ser nada fácil em casa. O adversário tem a segunda melhor campanha na Copa Paulista. O Cleiton viu os vídeos deles, então ele passou durante essa semana, nas etapas do treinamento, ele passou as funções que ele tem, é uma equipe bastante qualificada, super poderosa, então a gente está bastante atento em relação a isso. Obrigado. Obrigado.